Oi você, bem-vindo ao Em Dupla com Consulta, meu nome é Lucas Leite e hoje eu vou dar dicas de como conseguir o seu primeiro estágio, é isso aí, quero ajudar você que tá no meio dessa pandemia, nessa loucura toda e quer estagiar, quer trabalhar, quer melhorar seu currículo, calma aí, segura aí um pouquinho que eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar. E já aproveita, né, você já tá aí, tá fazendo nada, tá aí tranquilinho, vendo nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aí seu like também aí embaixo, um joinha, deixa sempre seu comentário, a gente gosta muito quando vocês deixam comentários, digam o que vocês acharam do vídeo, sugestões de outros vídeos, sobre temas que vocês gostariam que a gente falasse, tá bom? Então sempre comenta aí que a gente adora, e também vocês podem seguir a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que aparecem aí pra vocês lá no card final, no finalzinho do vídeo, e também aí embaixo na descrição. Vocês podem adicionar a gente, tanto pela rede do canal quanto as nossas, e mandar sugestões de vídeos, chamar a gente pra conversar, trocar ideia, perguntar alguma coisa. Às vezes a gente tá um pouquinho ocupado, mas a gente não esquece, a gente vai responder um por um, que a gente faça questão. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é, calma, não desanima. Não desanima mesmo, porque todo mundo passa por esse momento, e em geral é um momento muito delicado, muito sensível, e que muitos não vão surgir até que o primeiro sim aconteça. É normal, tá? Você não é pior nem melhor que ninguém. Não se compare, não fique olhando pro outro falando, putz, ah lá, consegui o estágio, consegui o estágio, consegui o emprego, etc. E eu não. Calma, a sua situação é só a sua situação. Não é de mais ninguém, e a deles, de outras pessoas, também não é a sua. Dito isso, a gente tem que questionar algumas coisas. Em qual semestre você está? Se você tá no primeiro ou segundo semestre, eu acho mais complicado realmente achar estágio. Pode ser que exista? Sim, claro que existe. Existem estágios pra geralmente todos os períodos. Mas é mais comum que os estágios apareçam a partir do quarto, quinto semestre. É quando você já tem alguma técnica, um conhecimento, uma experiência. Isso pode facilitar na busca, em relação também à conversa com os empregadores, com aqueles que estão fazendo o processo seletivo, o RH e tal. Assim como é mais difícil também pra quem tá no oitavo semestre conseguir o estágio, porque os estágios costumam ter uma duração, pelo menos, de um ano, né? Podem ser renovados. Então, quem já tá no oitavo já tá mais próximo do mercado de trabalho, já tá procurando, de fato, o emprego. Então, talvez seja mais interessante pensar, de fato, já na carreira, né? No emprego. Mais um ponto. Então, agora, vamos começar a pensar em você. Beleza. Tá na hora de você sentar com calma, com tempo, com dedicação, em frente ao computador, onde você quiser, onde tem as informações que você precisa. Inclusive, chamando colegas e amigos e perguntando, ou, me dá uma sugestão aqui. Porque é a hora de você listar todas as suas competências, as suas habilidades, as suas experiências, as suas técnicas. Tudo que você sabe, tudo que você conhece, tudo que possa te ajudar a vender a sua imagem, a te vender no processo seletivo. A deixar o seu currículo chamativo. Esses são alguns dos elementos que a gente chama de soft skills. Eles ajudam a delimitar, mais ou menos, onde nós podemos trabalhar, com que tipo de ferramenta a gente pode também trabalhar e utilizar na nossa experiência. Por exemplo, no caso de quem fez ensino médio com ensino técnico. Já tem alguma experiência, já pode provar, inclusive, né? Provar essa experiência, mostrar que já agiu em determinado mercado, em determinada função. Ou quem já foi jovem aprendiz, ou quem já trabalhou na empresa, no comércio dos pais, em qualquer que seja, num pequeno mercado, numa lojinha. Qualquer experiência nesse sentido é válida. Se você sabe vender, se você sabe conversar com clientes, se você cuida das redes sociais, se você tem, portanto, algum tipo de habilidade adquirida com esse processo, com essas experiências anteriores. Tudo isso é válido, viu? Não esquece de nada. Depois disso, depois que você listou tudo que você sabe, que você conhece, que você pratica, que você teve experiência, é hora de organizar. Começar a trazer uma organização para esse currículo. É hora de procurar todos os certificados que você tiver, todas as comprovações de experiências. Não apenas, veja bem, não apenas questões de prática, mas de experiências. Ou seja, quais congressos eu fui, quais simpósios eu assisti, quais eventos eu participei, o que eu ajudei a fazer. Já ajudei em algum evento? Fiz parte de algum tipo de associação juvenil? Filhas de Jó, Demolay, Rotary, Rotaracti, Lions. Não importa. Existem vários tipos de formas de atuação política, de engajamento, de cidadania, ou mesmo de voluntariado. Tudo que você já fez nesse sentido, especialmente aquilo que você pode comprovar, é sim algo que vai acrescentar no seu currículo. Então, coloca todas as atividades extracurriculares. Você competia? Natação, judô, basquete, futebol? Você tem, portanto, experiência em trabalhar em grupo? Olha aí, já pode vender um pouco essa ideia. Você, na própria faculdade, você participou de seminários, você participou de grupos de estudo, você participou de algum observatório, você teve algum tipo de experiência atuando nos eventos da faculdade, você ajudou a organizar esses eventos. Tudo isso que você fez na faculdade, que às vezes parece, ah, que besteira, né? Besteira nada. Isso é atividade extracurricular que mostra proatividade, que mostra competência, que mostra que você sabe trabalhar em grupo, que você tem capacidade, portanto, de resolver problemas. Isso é extremamente importante. Depois que você fez isso, a dica que eu vou te dar é procure o setor da sua faculdade voltado pra estágios e empregos. Isso também é muito válido, ajuda demais. Eu lembro que quando eu tava na PUC Minas, a gente tinha um setor de serviços de carreiras, que ajudava muito, divulgando vagas, ajudando a montar o currículo, né? Então, tinha um serviço específico pra isso. Na FAAP, onde eu dou aula, eu posso afirmar que sim, existe um serviço específico pra isso, né? Que tenta orientar os alunos, que tenta mostrar as vagas disponíveis, que ajuda a montar o currículo, faz workshops, inclusive, de aperfeiçoamento e de como que se deve montar um currículo campeão, como eles gostam de dizer. Então, as faculdades costumam ter esses setores de vagas, de empregos, de estágios e também de ajuda àquele que tá começando a sua carreira, começando a procurar essas vagas. Ah, um detalhe, procura os seus amigos. Chama seus amigos e fala assim, Ei, vocês têm um currículo prontinho? Um modelo de currículo pra me emprestar? Gente, tudo é na base da troca, da experiência conjunta, do encontro, do saber perguntar, do saber responder, da gente se ajudar, né, nesse processo. Até hoje em dia, eu tenho amigos que estão procurando, às vezes, um emprego, né, falar, ah, tem vaga em tal lugar? Eu posso falar, olha, não sei, mas vou te mandar o contato de tal pessoa. Ou então, putz, não tô sabendo de vaga nenhuma agora, mas te aviso quando souber. Ou então, cara, publiquei agora ali, ó, no LinkedIn, ou aqui no Twitter, uma vaga específica que vai ser de um concurso que vai correr em tal lugar. Não custa nada, né, a gente tem que procurar os amigos nessa hora. Por isso que eu digo tanto, né, que a faculdade, a pós-graduação, é o momento realmente de criar uma grande rede, de fazer amigos, né, de conhecer pessoas. Além dos amigos, hoje, em 2021, com essa internet maravilhosa, a gente consegue ter canais de YouTube que ensinam a fazer o currículo, a gente tem perfis de Instagram, os study grants, inclusive vários que a gente já indicou aqui, de pessoas e alunos de RI, que a gente admira muito pelo trabalho que fazem, né, em ajudar os demais. E sites especializados, existem vários, né, sites voltados para o público universitário. Esses sites costumam também ter vários tipos de modelos. Esse ponto não dá pra pular, mesmo que você não goste dessa rede social, não tem jeito. LinkedIn, sim. que você precisa ter um perfil novinho, atualizado, com foto, com todas as descrições de tudo que eu falei pra vocês, lá no LinkedIn. Essa rede social, ela ajuda muito a compartilhar vagas, a encontrar oportunidades, a seguir e interagir com perfis de recrutadores, e também de pessoas que já trabalham nas empresas que você está de olho, onde você acha que pode ter uma vaga legal pra você. Seguir vários desses grupos, dessas redes que são criadas no próprio LinkedIn, ajudar, portanto, a compartilhar o do amigo, o amigo compartilha o seu. Vocês ajudam a pontuar certas áreas que são onde vocês têm maior facilidade. Então, o LinkedIn é uma excelente ferramenta. E o Facebook, que a gente acha que já morreu, está mais pra lá do que pra cá, que não serve pra nada, mas tem uma coisa que existe muito ainda no Facebook, que são os grupos. E existem muitos grupos de estágio, de emprego, de vagas, de troca de experiências, de simpósios, de cursos, etc, 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 que podem muito te ajudar. Existem vários grupos específicos pra quem é de relações internacionais ou pra quem não é de relações internacionais. Então, você que é de outro curso também tem, obviamente, da sua área, assim como tem aqueles mais gerais, em que eles postam vagas de estágios, que podem ser mais genéricas, mas que pode ser um bom começo pra quem está procurando a primeira oportunidade. Beleza, você já construiu um bom currículo, procurou o que você é bom, procurou as redes sociais, mas é necessário ter alguma coisa em mente. Você precisa entender quem você é, como o seu currículo se relaciona com o mercado. Ou seja, o seu currículo, o seu conhecimento, as suas experiências e os seus interesses, eles têm que conversar. Não adianta você ter um currículo ou ter uma experiência ou ter habilidades que falem de uma área específica e procurar estágio numa área completamente distinta. Pra isso, seria interessante você buscar mais experiências, mais conhecimento, mais técnicas pra poder se inserir melhor, maior competitividade em uma área distinta. Por isso, que é necessário sempre olhar pro seu currículo. Olhar e falar assim, esse currículo tá falando o que de mim? Ele tá contando o que sobre mim? Esse currículo tá defendendo e tá chamando a atenção pra mim? De que forma? Isso é muito importante porque é o momento, então, que a gente vai conseguir definir melhor onde eu devo colocar minha atenção. Pra onde eu devo, portanto, guiar a minha atenção no sentido de procurar vagas mais específicas ou que tenham mais a ver com o meu interesse, com o meu perfil. Por isso, não busca qualquer estágio, qualquer emprego. Eu entendo pra quem tá procurando pela primeira vez e tá passando por uma frustração muito grande, é normal querer pegar qualquer estágio, qualquer emprego, coisa do tipo. E tudo bem, eu acho que em determinado contexto, em determinado momento, é necessário até que a gente consiga algo melhor ou que a gente seja promovido ou coisa do tipo. mas, junto disso, tem que continuar a existir uma procura pra aquela vaga que tem em sua cara, pra trabalhar naquele perfil daquela empresa que você gosta. Tem muita empresa, gente, tem muita, muita empresa contratando ainda, tem muita vaga de estágio e todas elas estão querendo o quê? pessoas que gostam do que fazem, que tem conhecimento sobre aquilo, que tem vontade, vontade de aprender, vontade de ensinar, de resolver problemas. E a minha dica final é inglês. Invista, mas invista com força, da forma que for possível em aprender inglês. A gente aqui no canal já fez um vídeo sobre aprender inglês e eu pretendo já lançar em breve, pelo menos mais dois outros vídeos com dicas de cursos online gratuitos e cursos pagos. Tá bom? Então, a gente vai fazer o possível pra ajudar vocês nessa empreitada porque existem opções que estão à mão, que são gratuitas e que podem ajudar a gente nessa luta aí contra a língua estrangeira, mas que é essencial e vai fazer muita diferença no seu currículo. Pessoal, não percam a fé, continuem, não se desesperem, não fiquem ouvindo ah, emprego, 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 estágio, 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 tal pessoa, tal pessoa. Abstraiem, faz aí a linha zen, budista, não tem o que fazer, a gente tem que focar o nosso, buscar, correr atrás que vai dar certo. Vocês vão conseguir um estágio, vocês vão conseguir o emprego, especialmente aqueles que estão buscando pela sua primeira oportunidade, vocês também vão conseguir. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, vai ser um prazer enorme se vocês comentarem falando assim depois de um tempo, consegui emprego, consegui estágio, nossa, arrasei. Fala, fala mesmo que eu vou fazer questão de comentar, inclusive em outro vídeo, falando com vocês, ó, tá fulano conseguiu estágio, fulano conseguiu emprego, fiquei feliz demais. Mais, tá bom? Torço pelo sucesso de todos vocês. E se você gostou, então, já deixa o like, deixa esse comentário aí, fala se você gostou das dicas que eu acabei de dar para vocês. E também, se inscreve no canal, ativa as notificações, e se você puder, a gente também tem dois programas de apoio pelo PicPay e pelo Catarse, em que vocês nos ajudam a obter recursos para sempre expandir o Dupla com Consulta, a combater fake news, disseminar conhecimento, a fazer divulgação científica, tudo aquilo que a gente gosta, né? Sempre com um pouquinho de meme aqui, um pouquinho de piada ali, mas falando sério sempre no momento que é necessário. Tá bom, gente? Valeu, foi um prazer novamente falar com vocês sobre esse assunto, eu estou sempre aberto e à disposição. Qualquer coisa, chamem a gente nas redes sociais. Beleza? Tchau pra vocês! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.